Joguei em acesso antecipado o novo jogo da Capcom Exo Primal e neste vídeo eu trago as minhas primeiras impressões para vocês, que certamente também vão jogar na Open Beta, que aliás, chega hoje! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames! Como sempre, para mim é um prazer te receber outra vez aqui, e se é o seu primeiro dia no canal, que bom tê-lo aqui com a gente, meu! Seja muito bem-vindo também, e eu espero que você goste do conteúdo. No vídeo de hoje, como eu falei há pouco, eu vou comentar com vocês um pouco da minha experiência, né, com esse novo jogo da Capcom Exo Primal. Este que mistura dinossauros contra combatentes com exotragens, usando das mais variadas armas e recursos para defender territórios, contra um outro grupo de também combatentes que possuem aí as mesmas tecnologias. O jogo, ele lança oficialmente em julho deste ano, 2023, mas atualmente ele está com a sua beta aberta, para que todos possam testar e conhecer um pouco mais do jogo, tá? A proposta eu achei bem ousada, para não dizer bizarra, mas jogando eu já adianto que eu gostei um bocado desse jogo, cara! Pude testar na beta, né, o modo 5 contra 5, mas será que vai funcionar bem num todo, né? E acima de tudo, manter os interesses dos jogadores vivos, né? Bom, bora conversar um pouquinho sobre isso. Galera, Exo Primal, ele aposta no modelo de jogo online cooperativo, onde você pode jogar com mais alguns amigos, contra um outro grupo e fazer diversas tarefas, tá? De início, você precisa configurar o seu personagem, e ao menos aqui, na demo, essas opções são bem simples, tá? Bem básico mesmo, é o básico do básico, tá? Mas meio que de boa, porque você mal vai ver o seu personagem no gameplay, mas sim os trajes disponíveis para usar. Cada traje tem a sua característica e uso também específico, tá? Assim como em outros jogos semelhantes, como o Anton, Overwatch e por aí vai, tem o atirador, né, o fuzileiro, o sniper, o tanque, o suporte. E pra ter uma equipe balanceada, obviamente nada melhor que ter no mesmo grupo trajes de características diferentes. Mas se por acaso o seu time não tiver de início tudo o que é preciso, qualquer um do grupo, incluindo você, pode trocar o traje sem qualquer problema durante a rodada, tá? Eu achei isso bem legal, e meio que numa mesma partida, dá pra você testar todos se você quiser. Fora os trajes que podem ser trocados a qualquer momento, como eu falei, você também tem armas especiais que você pode substituir pela qual você tá usando, e assim, da mesma forma que os trajes, testar qual é a mais interessante. Antes de conhecer cada um desses trajes e armas durante os combates propriamente ditos, é possível treinar em um modo separado, onde o jogo te permite conhecer e usar todas as mecânicas de cada um dos exotrajes, pra que, como eu disse há pouco, né, você possa entender como funcionam, e definir qual deles se encaixa melhor no seu tipo de gameplay. Eu testei tanques, testei atiradores, trajes que só têm ataques melee, mas o meu favorito, de fato, foi aí o Fuzileiro. Mano, não tem como, eu gostei bastante, tá? Imagina, mano, escolher o Fuzileiro e meter aquela rajada de tiros no botão do like, ajudando o canal a crescer cada vez mais de forma saudável. Pô, seria incrível, né? Ajuda o Liu. É rapidinho, mano, e você contribui com a gente. Se você é novo aqui, se inscrever, vai te permitir ver vários vídeos como esse todos os dias, e ter você junto da família, já vou adiantar, que vai, com certeza, só agregar. Brigadão. O jogo em si é realmente bonito, tá, pessoal? Graficamente falando, eu achei bem interessante, e tudo até o momento, nos meus testes, fluiu bem. Como já era de se esperar, um dos maiores medos que eu tinha, era saber se o jogo ia ter uma boa performance, com tanta coisa na tela rolando sem parar. Bom, eu testei no PlayStation 5, e aqui eu não tive problema algum de desempenho ou performance, né? Não rolou lag, não rolou travada, e aquela porrada de dinossauro na tela não fez diferença nenhuma. Vale ressaltar que tudo que eu tô citando aqui é sobre a versão de demonstração, tá? Se recebermos o jogo final, obviamente a gente vai fazer uma análise completa do game. Até o momento eu não tive problemas. Como aparentemente esse jogo vai chegar na antiga geração também, eu fico meio com o pé atrás imaginando como que vai ser essa questão de performance. Galera, realmente é muita coisa na tela, mas eu espero que dê bom, tá? Como também era de se esperar, o brilho do jogo são os dinossauros. Ao meu ver, eles roubam a cena mesmo, mano. É muito legal ver aquele monte de dinossauro pra cima de você em uma escala absurda, e com um único míssil às vezes, mano, ver todos eles indo pros ares, literalmente falando, quando eles são atingidos. É muito massa. É óbvio que nem todos os dinossauros são tão simples de derrotar, porque do nada pode aparecer um Triceratops, um Carnotauro, e claro, o nosso querido Tiranossauro. E esses são os mais bravos. Mas se o time estiver bem unido e balanceado nas classes disponíveis, meu, dá bom demais, é super possível derrotar e é legal. Um recurso também legal no jogo é o dominador. Se você tem um, basicamente você pode sumonar um dinossauro enorme pra te ajudar. E detalhe, mano, quando você faz isso, você é quem controla eles. Cara, é literalmente animal. O ápice da rodada, pra mim, é quando o jogo dropa o que eles chamam de módulo massacre, onde o enxame de dinossauros despencam em números incontáveis, galera, pra cima de você. E, obviamente, você precisa detonar uma boa quantidade deles. É simplesmente lindo e insano de ver, cara. É muito gostoso de jogar. Dá um medo na hora que você vê muitos dinossauros, sua vida comendo e tal. Mas, repito, se você tiver alguém ali próximo de você, como healer, um tanque pra te proteger, meu, dá certinho. Então, assim, é importantíssimo que, se for jogar com amigos, vocês se conversem, né? Pra que cada um pegue ali uma classe específica e não deixe o time desfalcado disso, tá? Exoprimal, ele é o jogo que, por me conhecer bem, eu já esperava que eu ia curtir, galera. Mas eu confesso pra vocês que eu tô me divertindo mais do que o esperado, tá? Existem pontos negativos ou pontos preocupantes? Seguinte, mano, ó, a começar pela data de lançamento, tá? Eu vou dar a minha opinião aqui. O jogo, ele tá previsto pra chegar em julho. Mês colado de lançamentos pesadíssimos como Diablo 4 e Final Fantasy XVI. Nós, brasileiros, a gente sabe bem o valor complicado, né? Que é praticado aqui em jogos. E a grande maioria escolhe a dedo os jogos no qual realmente vai querer investir. Embora eu saiba que a grande massa, né, brasileira não tenha como fazer isso que eu vou falar aqui, imagine que cada pessoa tenha aí, sei lá, 300 a 400 reais pra comprar um jogo por mês. Eu sei, né? Já seria uma utopia se a gente conseguisse isso. Mas por apenas um momentinho, imagina aqui comigo, tá? Que todo mundo tenha de 300 a 400 reais. Mano, entre Diablo 4, Final Fantasy XVI e ExoPrimon, qual deles seria o menos adquirido? Galera, vamos ser sinceros, né? A gente sabe que não dá pra competir, então eu acho que a data de lançamento já é um problema inicial. E reitero que não tô fazendo pouco caso do jogo não, tá? Eu tô sendo lúcido. Diablo 4 e Final Fantasy XVI são dois jogos dos mais esperados há anos. E ExoPrimon, ele tá chegando agora, se mostrando aos poucos. Sem contar que é um jogo com foco online, né? Coisa que já meio que tira aí bastante gente da lista que curte mais uma experiência full single player. Então, é meio que óbvio saber que talvez as vendas não sejam tão boas. Aliás, o preço também não ajuda. ExoPrimon, ele tá sendo cobrado hoje na Steam por 250 reais e no Playstation por 280. Não é um preço convidativo e que embora ele esteja abaixo de Triple A's que custam 350, né? A melhor estratégia, na minha opinião, pra esse jogo seria entregar ele nos serviços que existem hoje, né? Com isso, uma gama gigantesca de pessoas poderia conhecer e se interessar, mantendo o jogo vivo por muito tempo e a empresa talvez conseguisse viver dos cosméticos e conteúdos posteriores mantendo o jogo atrativo, como acontece com diversos outros games online semelhantes, né? Mas por esse valor, eu não sei não, tá? Jogadores de PC e do Xbox Series, ou Xbox, né? Normal, One, pode se alegrar, porque esse jogo, ele vem day one no Game Pass e isso vai fazer com que muita gente economize e se divirta. O preço da assinatura é muito pequeno se comparado à quantidade de jogos que ela oferece, tá? Sem contar que em casos como este, você joga o game no lançamento sem gastar nenhum valor adicional. Infelizmente, quem joga no Playstation não vai ter a mesma sorte, porque até o momento nada foi dito, né? Se um dia ele vai fazer parte da Plus, embora eu pessoalmente acredite que ele possa chegar em algum momento futuro. Fora toda essa questão de valores e datas, eu torço demais pra que, assim como eu já falei aqui, né? Eles possam manter o jogo interessante, colocando mais classes, mais trajes, cosméticos legais, itens bacanas que também a gente possa conquistar em game e que, de tempo em tempo, eles possam adicionar novas temporadas, histórias, itens, enfim, mano, manter o jogo vivo. Com isso, na minha opinião, o jogo tem grandes chances de se dar bem se eles seguirem isso aí, porque divertido, galera, ele é, mano. Não dá pra negar, ele só precisa se manter assim, adicionando as novidades que eu falei, pra que ele não fique enjoativo, porque, aliás, mano, a melhor comida e bebida do mundo, se você comer e beber deles todos os dias, você vai enjoar. Então, sim, todo mundo tem que inovar, sempre tem que estar melhorando. E esse jogo, em específico, por ser online, por ser aparentemente de serviço e tal, ele tem que ter inovações de tempo em tempo. Essas são as minhas considerações iniciais de ExoPrimal, e eu espero que você também possa testar o game, curtir e me dar o seu feedback aqui nesse vídeo. E por falar em vídeo, eu vou deixar aqui no cardzinho final um vídeo muito legal, onde eu falo sobre o uso do DirectX 12 em The Witcher 3, focando no Ray Tracing. Dá uma espiada lá e comenta se curtiu também, tá bom? Beijo no coração, sucesso. Lembrando que todas as plataformas praticamente estão com o jogo aberto agora, essa open beta, vai lá, baixa, testa e comenta aqui. Beijo, sucesso, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. 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 Obrigado.